Não vale nada a vida, a vida não vale nada Começa sempre chorando e chorando se acaba Por isso que neste mundo a vida não vale nada A vida é um trece caminho cheio de curva e sopita Aonde não encontramos nenhuma sombra perdida Pra descansar um pouquinho O grande peso da vida Caminho de minha vida Não passe por minha terra Porque naquele lugar Não há ninguém que me espera A casa da minha infância Hoje é uma triste da fera Não há mais flor no jardim E nem a sabedoria Aquela que eu andei um dia Já anda por outros caminhos A cruz da minha vida Eu tenho que levar sozinho